Teve lugar esta quinta-feira, 20 de setembro, frente ao edifício da Câmara Municipal de Torres Vedras, a apresentação de um novo modelo de autocarro 100% elétrico, que há uma semana vem circulando pelas estradas do Conselho a título experimental e, se espera, vai passar a operar em toda esta região. No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade 2018, a Barraqueira Oeste será o primeiro operador de transportes públicos na Europa a ter em operação o novo modelo de autocarro da BID, o maior fabricante mundial de autocarros elétricos. Este autocarro que tem capacidade para 60 passageiros e uma autonomia para percorrer aproximadamente 150 a 200 quilómetros. As principais vantagens do modelo 100% elétrico prendem-se com a quase inexistente poluição ambiental e sonora, bem assim como os baixos consumos conseguidos. A apresentação contou com a presença de Hugo Lucas, vereador da Mobilidade da Câmara Municipal de Torres Vedras, do representante da BID na Península Ibérica e de representantes da Barraqueira Oeste. Aquilo que tem sido o trabalho da Câmara Municipal de Torres Vedras, que ainda vai se soltar mais durante o próximo ano, com a implementação do Plano de Ação para a Mobilidade da Vida Sustentável, é tentar garantir que todos estes movimentos que se executam a nível de uso de mobilidade, cada vez sejam mais intermodais, mais partilhados entre os diferentes modos de transporte que existem. Possivelmente estou a trazer para a Câmara Municipal de Torres Vedras, um autocarro 100% elétrico, durante esta semana, com o Plano de Ação para a Mobilidade. E, como estamos em todos, e no contexto da Plano de Ação para a Mobilidade, nós não poderíamos descartizar este fenómeno de oportunidade, de ensaiar o que é conhecê-lo 100% elétrico, que vai ser um dos pilares centrais para toda a qualidade sustentável. Este autocarro que fizemos é uma primeira unidade, um protótipo, que foi fabricado a humano na nossa oficina de umbría. Esta aventura, em particular, é o protótipo da primeira unidade pequena, que é o outro, como 6 metros. De estas unidades, temos 25 unidades circulando na nova de luz, dos de 6 a 7 anos, que este veículo, esta viatura vai ser máis barata que o menor, igual, 10, porque o preço do quilovatio elétrico é muito, muito, máis barato que o preço do quilovatio de gasoil ou de gas. Sumado à ausência das emisiões nocivas, é um activo muito importante, não só para uma economia de uma câmara, de um confesionário, dos cidadãos, mas também para o custo dos nossos, dos nossos filhos, e para o futuro, de nós há o nosso futuro. Queria agradecer aqui ao grupo Barraqueiro, ao engenheiro Pedro Andrade, de se ter tentado conosco. É certo que o nosso território, conforme falava o Rodrigo, é ótimo para este tipo de situação, devido ao fato de termos a cidade, e depois termos toda a outra parte do território, termos diferentes tipos de experiência com os carros, sejam estes, sejam outros. Agradecer à engenheira Maurida da Barraqueiro Oeste, que é um parceiro. Para nós é importante, porque nos vai permitir também, ter uma noção daquilo que são os consumos, que são necessários para circular numa linha de risco, e o próprio município ficar com essa noção. Agradecer à engenheira Maurida da Barraqueiro Oeste,